Uma lei aprovada na Câmara de São Luís obriga as empresas de telefonia da capital a receberem faturas nas próprias lojas credenciárias. Essa medida evita aquela importunação de ter que pagar as contas em bancos ou correios, que geralmente possuem muitas filas. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui o autor da lei, o vereador Paulo Vitor. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo ao Maranhão Acontece. Boa noite, Maranhão Acontece. Mais uma vez, tendo a oportunidade de mostrar o nosso serviço pela população de São Luís. Agradeço. Bom, vereador, falando exatamente sobre esse projeto de lei aprovado, como foi que ele nasceu, como foi que foi fruto de provocações dos próprios consumidores? Como é que nasceu essa iniciativa de propor esse projeto? Muitas denúncias dos consumidores que utilizam o serviço de telefonia aqui da nossa cidade. E eu mesmo fui vítima desse descumprimento ao Código do Consumidor, onde as operadoras, em certo tempo, aceitavam os pagamentos, de todas as formas, em espécie, em cartão de débito. De uma hora para outra, não começaram mais a aceitar em dinheiro, só em cartão de débito e já não mais em cartão. E me motivou. Essa motivação popular, que aconteceu também comigo, me motivou a fazer tal proposição aprovada pela Câmara Municipal de São Luís. Esse trabalho, esse trâmite dentro da Câmara, como é que foi recebido pelos colegas parlamentares, como foram as discussões, acredito que é um ponto de vários outros dentro dessa relação consumidor e empresas de telefonia. Consumidor, direito do consumidor é algo que está em aptidão nas maiores discussões, nas casas legislativas, tanto na esfera municipal como na casa alta, na esfera legislativa federal. Então, é algo que acontece diariamente com todo mundo, seja parlamentar, seja funcionário público, enfim, acontece com todos nós. E teve aprovação nos dois turnos, o primeiro turno tranquilamente, sem nenhuma emenda, e segundo turno foi aprovado na quarta-feira da semana passada, indo hoje para a ascensão do prefeito de São Luís. Bom, agora, vereador, como é que foi pensada a fiscalização dessa lei que beneficia, com certeza, o consumidor? Mas quem vai fiscalizar? As operadoras, elas não podem repassar essa responsabilidade diretamente para o consumidor. Eles ferem, assim, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, aonde o consumidor vai, a loja, as lojas próprias ou qualquer loja que receba os pagamentos, e eles mandam para o banco. Eles não podem dividir essa responsabilidade diretamente com... Eles não podem passar essa responsabilidade diretamente para o consumidor. Eles não podem deixar de receber. A fiscalização fica em cargo do PROCON. Em seu artigo 2º desta proposição, o PROCON será o órgão que irá fiscalizar, e foi aprovado também que um tal descumprimento será arbitrado multa diária de R$ 1.000,00 por dia. Vereador, além desse ponto, existem vários outros, como a prestação de serviço. O PROCON é um dos órgãos que faz a fiscalização e faz até uma espécie de... de tenta ali resolver algumas situações. Mas a capital, os vereadores também, o senhor é prova disso, tem provocado, tem feito... Essas empresas, elas abrem para o diálogo? Existe uma conversa com essas empresas, esses representantes aqui no Estado? Ou é algo muito difícil? Uma ótima pergunta. Eu mesmo, antes de lançar essa proposição, procurei uma loja dessas empresas, que eu não vou citar o nome agora. Tentei um diálogo, mas não teve diálogo algum. Eles disseram que era uma modalidade da empresa, que não iriam se responsabilizar, que iriam não se responsabilizar pelo dinheiro que iria receber dos pagamentos, e que estavam seguindo a linha dos bancos. O banco segue uma linha federal, uma lei federal de acordo com o que está trabalhando hoje em relação a boletos. E é totalmente diferente o serviço de operadora. Então, o serviço de operadora é o que está no maior dos rankings de reclamação, no PROCON, na própria Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. É algo realmente que tem que ser visto e regulado pelo poder público, que não dá mais para passar. O senhor tocou no ponto, justamente, a intolerância nossa, a insatisfação com essa prestação do serviço. Nós somos usuários também do sistema de telefonia. A gente percebe que, às vezes, nos falta cobertura em pontos próximos, em pontos nem que seja próximos, mas até distantes. A cobertura na capital não funciona. Esse tipo de diálogo também, numa outra proposição, isso pode ser estendido, pode ser conversado, pode ser debatido dentro da Câmara? Com certeza. A Câmara é o local de debate do... O Parlamento é isso, é debate, é a Casa do Povo. Existem leis específicas que regulam essa atividade em relação à Anatel. Que é conversado e estipulado pelo órgão federal. E, na verdade, não cabe ao município discutir ou regular tal situação em relação a... Exceções, a erros que essa telefonia faz em relação ao 3G, 4G, esse tipo de serviço. Cabe, realmente, a gente fiscalizar igual a proposição nessa que a gente apresentou agora. Vereador, nós gostaríamos imensamente de parabenizar mais um trabalho em prol do consumidor, o senhor exercendo o seu trabalho dentro da Câmara, parabenizar pelo trabalho na Câmara Municipal de São Luís. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.